Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Galera, galera. Revelação do COD desse ano tá próxima. Algumas fontes aí da Eurogamer. Tão falando que vai ser dia 30, né? Quinta-feira. Agora, né? Então, assim, nesse dia a gente capaz que vai saber um pouco mais. Mas, assim, o que eu queria conversar nesse vídeo aqui é o seguinte. Nos últimos dias saíram uns rumores aí. Cara, é basicamente confirmado, saca? Porque as fontes foram muito confiáveis. Muitos rumores, inclusive. De que o COD desse ano vai ser Modern Warfare, o nome. Não vai ser MW4. A primeira informação que eu tinha visto tava bem equivocada. Tipo assim, dava a entender de que ia ser um reboot do COD4. O primeiro COD4, saca? Mas, depois, quando foram saindo mais rumores e tudo mais. Aí, ficou bem claro que, tipo assim, não é um reboot do COD4. Certo? Eles vão pegar a franquia Modern Warfare e fazer um reboot na franquia. Entendeu? Como se fosse pegar os mesmos personagens e fazer uma outra história. Entendeu? Tipo assim, no mesmo universo. Saca? Da mesma forma que acontece nos quadrinhos aí. Vira e mexe. Os caras dão umas resetadas, não é? Pois é. E, cara. Eu achei essa notícia muito boa. Muito, muito boa. Sério. Eu tava com o hype zero. Meu hype tava zero por causa do BO4. Meu amigo. Nossa senhora. Quanta expectativa eu criei no BO4. E quebrei a cara no final. Entendeu? Então, esse ano eu falei. Cara, não vou criar nenhuma expectativa. Porque se vir merda, pelo menos eu tô preparado. Entendeu? Foi esse meu pensamento. E tava me mantendo assim. Mas aí, com essa notícia, querendo ou não, me deu um hypezinho. Só que um hypezinho, assim, bem de leve, saca? Não foi aquele hype. Tô com aquele hypezinho bem baixinho, assim. Porque, mano. Mano, conhecendo a franquia, ainda tem chance de dar merda. Se for ver esses últimos anos aí, meu amigo, ainda tem chance de dar merda. E aí, o que acontece? Cara, eu achei incrível eles tomarem essa decisão. Porque é o seguinte. Eles podem fazer o que eles quiserem agora, saca? Eles vão ter uma liberdade absurda pra poder trabalhar com esse universo. Entendeu? Coisa que eles não teriam se eles fossem fazer o MW4. Porque, sei lá, às vezes eles estão querendo fazer um jogo numa época que é entre o MW2 e o MW1. O COD4 e o MW2. E se eles fossem fazer o MW4, eles não teriam essa oportunidade. Entendeu? Então, assim, não sabemos ainda como é que vai ser o jogo. Que época que é o jogo. Que história que vai contar o jogo. Eu espero que eles caprichem na campanha. Que saia uma campanha bem da hora, bem feita, né? Quem sabe essa campanha eu jogo. Que é a dos últimos CODs, não joguei nenhuma. Não me cativa. Mas, então, continuando aqui. Saíram outros rumores, certo? Do Jason Schreier, que é um jornalista da Kotaku. E esse cara tem umas fontes lá dentro da desenvolvedora. E, tipo assim, ele falou que o COD desse ano, eles estão avaliando ter algum aspecto free-to-play. Eles não falaram como que vai ser isso. A gente não tem informação nenhuma de o que vai acontecer com isso. Não acredito que seja o Blackout. Eu não acho que tenha a ver com o Blackout. Eles podem estar estudando algum tipo de demo e tudo mais. Mas eu não gostaria que fosse isso, cara. Eu acho que, assim, o ideal mesmo... Vamos discutir aqui sobre uma possibilidade que, cara, eu acho que daria uma melhorada muito boa na franquia. Porque os últimos anos, todos os anos, deixaram a desejar, saca? Não teve um ano que... Nossa! Que COD maravilhoso! Meu Deus do céu! Eu vou jogar isso aqui por cinco anos. Não teve desses últimos anos. Então, assim... Esse ano agora, eu acho que os caras têm uma chance de ouro na mão. E, tipo assim... Eu acho que o que salvaria realmente essa franquia... No sentido de recuperar a fanbase, de apoiar os fãs e tudo mais, né? Porque de vendas, sempre vendeu muito. Isso aí não precisa de salvação. Tipo assim, ah... Se isso é estar na pior, não sei o que é estar na melhor, né? Mas, assim... O que eu acho que seria o ideal... Eles podiam pegar o modo multiplayer do jogo... Deixar o modo multiplayer completamente gratuito... Pra sempre, saca? Qualquer um baixa e joga o modo multiplayer. Por quê? Isso iria atrair uma quantidade insana de jogadores. Insana! Cara, ia ser, assim... O FPS mais jogado do planeta, cara. Sem sombra de dúvidas. Porque, em quesito de mecânica, de gameplay... Eu acho que o COD é o que tem a gameplay mais viciante, saca? A gameplay é muito boa. Muito, muito boa. Então, eles deixando o modo multiplayer gratuito... Cara, ia explodir de gente. E aí, o que acontece? Se você pagasse o jogo mesmo... Por exemplo, ah... Quero comprar o jogo completo. Que vem com... No caso, não sei se vai ser Zombies, né? Mas, sei lá... Vem com algum modo cooperativo... Igual tinha no MW3, por exemplo... E vem com a campanha, certo? Aí você pagava lá os 60 dólares... Pra jogar a campanha... Pra jogar o cooperativo. A galera que gosta de COD mesmo... A galera que já iria comprar o COD de qualquer forma... Com certeza iria comprar esse pedaço. E aí, eles poderiam oferecer algum tipo de bônus, saca? Tipo, se você comprar o jogo... Você ganha um bônus no multiplayer... Fora esse pacote que já vem o resto do jogo, saca? As pessoas que não gostam de COD... Poderiam instalar o jogo... Ver que o negócio é bom mesmo... E aí, adquirir o jogo depois... O resto... Pra jogar com os amigos... O modo cooperativo, né? E a campanha... Então, assim... Se eles implementarem um modelo desse... Por mais que seja estranho... É muito estranho você pensar... Free to Play, associado com Activision... Mas, cara... É o modelo que mais está dando resultados... Ultimamente... Entendeu? Em questão de... Da vida útil do jogo... Da fanbase... O Fortnite é o maior exemplo disso, saca? Tipo, assim... Cara, Fortnite vai continuar vivo por muitos e muitos anos... Justamente pela forma que eles implementaram o modelo, saca? O modelo deles é muito bom... Eu não acho que eles colocariam o jogo inteiro de graça... A campanha e o outro modo que vai vir... A gente não sabe qual que é... Por quê? Porque esses modos são os que tem um custo maior de produzir, saca? Com certeza, a campanha é o que tem o maior custo... Querendo ou não... A venda de jogos... Ela ainda dá muito dinheiro, sabe? Ela ainda dá muito, muito, muito dinheiro... Vocês têm noção? A franquia do COD... Ela arrecada mais dinheiro que a Marvel... Vocês têm noção do que é isso? O COD arrecada mais dinheiro que a Marvel... Então, assim... A grana que rola é absurda, saca? Absurda! Então, eu não acho que eles abandonariam os 60 dólares do jogo... Mas, assim... Se fosse dessa forma... Cara, seria incrível! E aí, como o jogo seria free... O multiplayer, né? O aspecto multiplayer dele... Aí, tudo bem, velho! Pode cobrar por tudo! Camuflagem... Por... Arma não! Arma não, que aí não dá certo, né? Não ia dar muito certo isso aí, não... A galera ia reclamar... Mas cobrar por camuflagens... Cobrar por roupinha de especialista... Por dancinha... Aí pode encher o jogo de dancinha... De adesivo... Do que quiser, mano! Todo mundo ia ter acesso ao jogo... Todo mundo ia jogar tranquilo... Com as mesmas armas... Tendo acesso às mesmas coisas... Só que os caras que pagam mais... Iam ter umas skins mais foda, entendeu? Ia ser muito da hora se isso acontecesse, cara... Eu realmente espero... Que eles considerem esse modelo free... Porque, assim... Parece que esse que é o rumo que os jogos estão indo, saca? Acho massa isso... Tipo assim... Eu sou muito a favor... Mano, por mim... Fazia todos os jogos grátis... E você só pagava cosmético dentro dos jogos, saca? É muito melhor... Qualquer um consegue jogar o jogo... O número de players aumenta... A fanbase aumenta... Cara... Ia ser uma coisa, assim... Incrível... E imagina só... Um COD grátis, cara... Um COD grátis... Cara... Imagina o tanto de player... Que não ia ter num jogo desse, véi... Nossa... Ia ser muito bom jogar um jogo desse, cara... O sonho da minha vida... Jogar um jogo desse, véi... Mas, assim... Deixando os sonhos de lado, né... Que, no caso, seria o COD grátis... Não... Não criem expectativas pra isso... Beleza? Pros caras fazerem uma mudança dessa... Porque, realmente... A gente não tem noção... Do que que ele tava falando... Quando ele disse... Aspecto... Free to play, entendeu? Pode ser qualquer outra coisa... Pode ser realmente qualquer outra coisa... Tipo... Ah, dá uns 10 dias de grátis aí... Pra galera... E depois... Tem que comprar... Não dá pra ficar se iludindo também... Achando que vai vir... Uma maravilha dessa, né? Então, comenta aí pra mim... O que que vocês acham dessa história... Se vocês acham que o jogo vai ter algum tipo de aspecto grátis... Ou se é só humor mesmo... Conta pra mim o que que você acha que seria o ideal... Entendeu? O ideal pra todo mundo... Não pode ser só... Pro consumidor... Nem só pra empresa... Ideal pra todo mundo... Comenta aí pra mim o que que você acha que seria... E é nóis, mano... Dá like no vídeo... E se inscreve no canal, beleza? Valeu... Falou... E fui... E se inscreve no canal...